Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Guilherme aqui e estou aqui no meu último dia em Bordeaux. Amanhã já volto para o Porto. E eu queria contar algo interessante sobre minha alimentação nessa viagem porque eu acho que pode ser relevante para você também. Acontece que durante todos os dias que eu estou aqui, desde o sábado passado até agora, então já são seis dias aí na França, em Bordeaux, eu estou comendo basicamente carne, especialmente a forma de um hambúrguer que é só de carne, 100% carne, sem conservantes, sem soja, sem essas coisas estranhas. E ele é bem barato porque é bem rico em gordura. Ele tem 15% de gordura. A versão 5% gordura, né, que tem, ou seja, bem menos gordura, é três vezes mais cara. Então eu comprei esse rico em gordura mesmo, a gente não tem medo da gordura, pode pagar menos e ainda comer um hambúrguer mais gostoso. Então eu estou comendo isso, ovos e queijo, basicamente. De exceção, eu comi um canelê, que é um doce típico daqui, duas vezes. Ele é pequenininho e, bom, para quem está andando aí 10, 12 quilômetros aí em alguns dias, realmente não é algo que vai fazer grandes impactos nos meus resultados. E de bebida eu estou tomando aqui apenas vinho. Tem ótimos vinhos nessa região também. Porém, aqui para me despedir, eu quis fazer uma exceção. E no caso, eu comprei um macarrão grande, sabor framboesa. E ele está com uma cara ótima, eu vou degustar daqui a pouquinho. Porém, mesmo essa exceção foi algo planejado. Então como é que funciona isso? Quer dizer que eu escolhi uma patisserie que fizesse esse doce, eu fui pelas avaliações, fui lá no TripAdvisor, fui lá no Google, etc. E dentre os doces que estavam disponíveis na padaria, escolhi o que mais me apeteceu e comprei aqui no final, no último dia. E por quê? Porque uma das partes de você ter sucesso na alimentação não é só você saber o que fazer. Não é só a parte mental, no sentido de a parte de conhecimento. É também a parte psicológica, de você fazer o que tem que ser feito, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, tem que se exercitar, tem que comer saudável, mas nem sempre a gente consegue fazer todas essas coisas. Então, um dos truques, uma das táticas que eu e o Rony desenvolvemos ao longo dos últimos sete anos fazendo alimentação saudável ao redor do mundo todo e viajando, a gente, sempre que tem uma exceção, uma coisa assim especial pra fazer na dieta, a gente acaba preferindo deixar para o último dia ou para os últimos dias. E por quê? Porque se você, se essa exceção, por exemplo, levar você a sair da linha, descontrolar totalmente, no dia seguinte ou nos dois dias seguintes, ou o que seja, você estará de volta na sua rotina e pode retomar a sua alimentação. Pensa ao contrário, se você fosse ficar dez dias no lugar e logo no primeiro dia você já mete o pé na jaca e aí você começa a fazer uma sucessão de jacadas. Porque foi aquela mentalidade de, ah, eu já saí da dieta mesmo, ah, então uma coisinha aqui, outra ali, ah, por hoje já foi, mas amanhã eu volto e no dia seguinte tem alguma outra coisa pra você experimentar. Enfim, a gente acredita que você não precisa se privar de comer as coisas que você quer na viagem, mas que com algum planejamento inteligente você pode fazer isso sem atrapalhar muito os seus resultados. E a gente fala dessas táticas, dessas estratégias pra manter o peso durante a dieta, né, não é a época do ano que a gente tá buscando os maiores resultados de todos, mas manter os resultados que a gente conquistou o restante do tempo. A gente fala delas e usa na prática também. Então, na verdade, a gente tem um treinamento bônus de mais de duas horas de doação só sobre estratégias pra viagem. São sete estratégias sobre como viajar e conseguir se manter em forma. E esse treinamento é um bônus pros nossos alunos do treinamento do jejum intermitente, por exemplo. Treinamento de jejum intermitente é um que a gente fala tudo o que a gente sabe sobre jejum, todo o nosso conhecimento de mais de sete anos, destilado na prática da maneira pra você colher o máximo de benefícios sem sofrer. E tá nos últimos dias com o preço atual, ele vai subir de preço. Até porque a gente não para de acrescentar bônus e materiais de apoio extras pros nossos alunos. Então, queria convidar você a conhecer o nosso treinamento do jejum. Se você se interessa por jejum intermitente, tem dúvidas do tipo o que quebra, o que não quebra o jejum, como fazer jejum pra aumentar seu metabolismo, como conciliar jejum intermitente e hipertrofia muscular e muito mais, convido você a participar desse treinamento. Ele é muito, muito bom mesmo. São só elogios. São mais de uma centena de alunos que já fizeram treinamento e elogiaram muito. E lá você também vai ver as nossas táticas da viagem. Aqui, nas fotos ao redor, aqui nessa mensagem aqui do Telegram, eu vou deixar a foto do macarrão que eu comi, que eu vou comer, na verdade. E também vou deixar a foto aí, uma foto bonita da cidade de Bordeaux, porque eu achei uma linda cidade e com certeza você não precisa estar cheio de açúcar pra aproveitar a viagem. Mas se você quiser, você pode comer um pouquinho de açúcar também, que não vai atrapalhar se você fizer o restante do tempo as coisas certas. Tá bem? Espero que tenha sido útil pra você esse áudio. A gente postou um pouquinho aí de fotos, um pouquinho de bastidores nos stories do Instagram, que é uma mídia mais própria pra isso, pra ficar postando um monte de coisa. Aqui no Telegram a gente guarda pra mensagens um pouco que vai poder aprofundar um pouquinho mais, como essa daqui que eu tô mandando agora. Tá bem? Então, se você não está ouvindo essa mensagem no Telegram, siga a gente no Telegram, é só procurar por SenhorTanquinho e no Instagram também é só procurar por SenhorTanquinho. A gente está sempre com conteúdos novos pra ajudar você a ficar no controle do seu corpo. Forte abraço!